Beleza, mais um time-lapse aqui, só que dessa vez, em vez de ser uma ilustração, é uma pintura digital, né, de um desenho que eu mesmo fiz, só que eu não gravei vídeo dele. Mas eu vou estar mostrando aqui como eu faço para a pintura digital dele no Photoshop, com a mesa digitalizadora. Eu vou pintar aqui hoje esse Viking, que é um personagem do jogo For Honor, né, que está para lançar aí da Ubisoft. Um jogo que eu estou bastante ansioso por ele, né, porque, como eu já falei várias vezes nos meus vídeos, eu gosto muito de mitologia nórdica, dos vikings e esse povo ali do norte, né. E, cara, na hora que eu vi esses guerreiros fodão ali, né, no game, batalhão, nossa, eu pirei, mano. Então eu resolvi fazer esse fanart aqui, né, desse personagem que eu achei muito massa. E é isso aí, já deixa o seu like aí, né, deixa um comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito e, cara, compartilha com seus amigos, com todo mundo que você conhece aí, para ajudar o canal crescer, beleza? E é isso aí, então, até o próximo vídeo. Falou! E é isso aí, então, até o próximo vídeo. E é isso aí, então. E é isso aí, então, até o próximo vídeo. E é isso aí, então, até o próximo vídeo. E é isso aí, então, até o próximo vídeo. E é isso aí, então, até o próximo vídeo. E é isso aí, então, até o próximo vídeo. E aí, então, até o próximo vídeo. E aí, então, até o próximo vídeo.